Música Salve rapaziada e amigos, é mais um gameplay de Castlefania, área da tristeza, vamos continuar nossa jornada Música Música Tissui Tinoco Esse merdinha rapaziada Vocês tem que tá indo e voltando E como vocês podem ver Esse merdinha dá o dano de Poison Ah, como você tem saudade de andar slidando Tissui Tinoco 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 Tissui Tinoco